Olá, amores! Mais um dia de aula. E aí, animados? Porque a minha animação, vocês já sabem que, ó, lá em cima sempre. E a saudade, né, que eu sinto de vocês, esse terceiro ano maravilhoso. E aí, como estão vocês, né? Fazendo as tarefas, tirando as dúvidas com os professores? Estão se comportando direitinho lá na sala de aula? Hum? A Pró-Maria quer saber de tudo. Estão fazendo as nossas atividades práticas aí em casa? Pró-Maria guarda tudo direitinho, né? Pra depois a gente poder socializar aí. Cadê as fotos? Estou aqui aguardando as fotos de vocês, os vídeos, os stories, os rios lá no Instagram. E o pessoal que está nos assistindo lá no YouTube, olha, deixa o comentário aqui embaixo. Olha, se inscreve no canal da Seduc, né? E se inscreve pra estar recebendo as notificações. É só o quê, ó? Apertar o sininho lá das notificações. Então, Seduc publicou um vídeo, olha só, você vai ser notificado e um dos primeiros a assistir. Ainda não está nos acompanhando na TV? É só sintonizar direitinho, procurar o canal 10.2 e acompanhar a nossa programação e ver o horário da aula da Pró-Maria. Pois é, assistir, se divertir, interagir, chamar todo mundo aí que está na casa. Olha, Pró-Maria começou, vai ter aula bacana agora, é show de conhecimento pra vocês. Pois é, a aula é pro terceiro ano, com certeza, mas quanta coisa que a Pró-Maria aqui não ensina, né? Gente, Milena, hoje ela está com pressa, lá a Pró-Maria está conversando demais, eu vou colocar o slide. Já colocou, vamos começar a nossa aula de número 51. Povos indígenas em nossas terras, é isso? Bom, nossas terras, Pró, como assim? Será que aqui em Feira tinha indígenas? Pois é, isso que vamos aprender o descobrir. Nossa aula de número 51, nossa área de conhecimento interdisciplinar ciências humanas. Pró-Maria, mais uma vez aqui, juntinho com o terceiro ano. Bom, vocês lembram quando a Pró estava contando lá a história de Feira de Santana, que a Pró falou assim, olha, tinha os paiaiás por aqui e tal, até porque, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam moradores aqui, né? Que eram os indígenas. E, obviamente, que Feira de Santana, né? O local de Feira de Santana, a região aqui de Feira de Santana, já existiam também habitantes. Pois é. E, então, Pró, aquela história que a senhora contou lá do surgimento de Feira de Santana, não era bem daquele jeito? Não, foi isso que a Pró disse. A Pró disse exige, ó, a formação da cidade. Não que, né? Os fundadores de Feira de Santana, Ana Brandoa e Domingos Barbosa de Araújo, né? Isso foram os primeiros habitantes. Tivemos aqui outros habitantes, né? Nessa região, antes desse casal aí de portugueses. Vamos lá? Então, vamos começar a nossa aula. Estão curiosos? Fiquem bem atentos, porque vem coisa bacana aí, muita história bacana pra vocês, tá bom? Vamos lá, terceiro ano. Água direitinho aí, já botaram água por perto, caderno e, ó, aquele lápis esperto para fazer todas as anotações para depois, né? Tirarem as dúvidas de vocês. Olha só essa imagem. Diz alguma coisa pra vocês? Vocês sabem alguma coisa sobre essa imagem? que características é que tem aqui que eu posso identificar, né? Nessa pessoa, no que que ele difere da gente? Será que é a cultura? Tem mais alguma coisa? Vamos lá? E aqui? Conhecem? Já viram algo parecido? Já viram pessoas assim? Essas pessoas, elas têm os mesmos direitos que você, os mesmos deveres, têm alguma coisa aí que diferencia o modo de vida dessas pessoas. É igual? É diferente? E aí? Bom, pouco se sabe, gente, né? A Proc trouxe aí algumas imagens, a primeira imagem, né? A primeira imagem, né? De um, de um indígena, é, paiaia, e o segundo, a segunda imagem, né? Deixa eu até voltar aqui, essa daqui, é uma imagem de estudantes, né? No campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, eles estão reunidos aí, porque eles estão, está sendo, né? Na verdade, meio que inaugurada, é uma residência destinada para indígenas no campus da Uefs, o que é muito bacana, né? Para preservar a cultura e tudo isso. Então, vamos lá. Pouco se sabe da pré-história na região de Feira de Santana. O que que é pré-história? É isso aí, está aqui agora no momento contemporâneo, mas a história, ela é dividida em partes, não é isso? E várias vezes a Proc está falando, olha, há tantos anos atrás, há tantos anos atrás, olha, passou, no século passado. Pois é, a pré-história quer dizer que é o quê? No período, ó, que alguns chamam de homem das cavernas, do homem pré-histórico, não é isso? Antes aí, descoberta da roda e de várias outras coisas. Pouco se sabe. Como assim, por pouco se sabe, porque não tem muita informação sobre esse período aqui, né? Na cidade de Feira de Santana. Durante o período anterior à chegada dos portugueses, né? A região era habitada por índios paiaiás, né? O nome paiaiás, algumas vezes aparece escrito com Y, mas pode aparecer com I também, tá? Então, um período antes da chegada dos portugueses, nossa região aqui era habitada por indígenas, não é isso? Por indígenas, né? Os paiaiás, sendo praticamente desabitada por europeus até aí o século XVII, ou seja, né? Há bem mais de 300 anos. E quase 400 anos. Como assim, pró desabitada? Quando os portugueses, eles chegam, né? Aqui no Brasil, eles chegam pelo mar e eles ficam ali, ó, nas praias, no litoral. E aí eles não, ó, começam ainda a entrar na mata para conhecer a região. Eles ficam sempre muito próximo ali das praias do litoral, porque eles não sabem o que eles irão encontrar no interior. Então, a chegada dos portugueses foi em 1500, né? A chegada oficial dos portugueses foi em 1500. Olha, presentes anos depois, é que eles começam aí, né? A adentrar, a entrar nessa floresta para descobrir por esses caminhos o que de fato é que tinha nessa região. Então, eles começam a ficar assim, meu Deus, o que será que tem, né? Vamos chegar mais um pouquinho, vamos um pouquinho mais para frente. Até porque a região de Feira de Santana fica o quê? A mais de 100 quilômetros de Salvador, que é onde está o litoral. Então, entre o litoral, né? As praias de Salvador, até chegar aqui em Feira de Santana, né? Tinha muito chão. Então, não tinha carro, né? Não tinha um rio assim, ah, não, vamos, não. Então, o que foi que aconteceu? Demorou um bocadinho para esses, né? Esses portugueses, europeus, chegassem até aqui. Demorou, mas chegaram, tá? Bom, os paiaiás foram os primitivos habitantes do território que compreende hoje o município de Feira de Santana. Pois é, os indígenas paiaiás foram, ó, os primeiros habitantes aqui, né, que tem conhecimento da região de Feira de Santana. Creiam, tá? Porque a história, ela é assim. Então, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa fundaram a cidade lá através do Casarão dos Olhos d'Água. No entanto, né, antes da fundação, existiram outros habitantes da região. E quem eram os habitantes? Os paiaiás. Estes povos, né, conheciam o território, sabiam onde encontrar seus alimentos, como também as jazidas para a fabricação das ferramentas que utilizavam na caça, né, e nas guerras entre eles. Bom, se eu moro em um local, isso é óbvio, né, que eu consiga o quê? Saber onde que eu encontro o alimento, onde eu vou encontrar determinado tipo de pedra, o que que eu vou encontrar em determinados lugares. E esses paiaiás, os indígenas, eles conheciam muito bem o território, né, todo esse território de Feira de Santana, mas quando a profala de território de Feira de Santana, não se atenham únicamente, exclusivamente, ao nosso centro da cidade, tá? Pense que Feira de Santana não é só o centro. Feira de Santana, ó, engloba também os distritos e, naquela época, cidades o quê? Vizinhas, certo? Como Pé de Serra, cidades que hoje, na verdade, já tiveram a sua emancipação política, ó, Cachoeira, tudo isso aqui era região de Feira de Santana. Era, não é mais. O europeu colonizador, né, que veio aqui, que chegou aqui no Brasil para colonizar, para mostrar que é essa. Ah, eu cheguei aqui. Ah, isso aqui não tem dono, não, é meu. Isso, né, foi o que eles fizeram. Tomaram posse das terras e propriedade dos indígenas sobre ordens da coroa portuguesa. Por que que eles fizeram isso? Porque eles acreditaram que, olha, esses indígenas, esses habitantes aí, não. São selvagens. Fizeram isso de uma forma muito errada. Não, eles nem armam direito, eles têm. Vamos tomar isso aqui para a gente. Então, esse europeu colonizador faz isso, ele toma posse de uma coisa que não é dele. O que a gente sabe que é bem errado, não é isso? Então, eles chegam e tomam posse do território aqui, né, que hoje é Feira de Santana e começam a expulsar, né, esses indígenas. E, acreditem, quando a Pro fala em expulsar, ele não está dizendo só, ah, sai daqui, vai embora. Não. O expulsar é através da batalha mesmo da guerra, né, que a gente sabe que vários indígenas vieram a óbito, morreram por conta dessas batalhas e, por isso, hoje, o número de indígenas, né, é bem reduzido. Por quê? Com essa chegada dos europeus, com essa vontade que eles tinham de tomar conta de tudo e de mostrar, na base da força, de que eles eram os donos de uma coisa que não era deles, tá? História bem triste. Bom, este aldeamento compreendia, né, compreendia em agrupar os povos com o auxílio, o quê? Da Igreja Católica, né, e aí eles começam a organizar pequenos povoados, agrupar esses povos e aí eles têm o auxílio da Igreja Católica. Como assim? A questão do catequizado, o chamado, ensinar a religião, das missas e aí aproximar essas pessoas. Lembrem, lembram da capela que foi construída, né, emovou a Nossa Senhora Santana e aí as pessoas iam para aquela capela e a feira foi também, ó, se fazendo ali na redondeza. Então, este aldeamento compreendia em agrupar os povos, né, com o auxílio da Igreja Católica. E aí a Igreja Católica ajudou muito, né, a formação desses pequenos povoados. Bom, há indícios, né, da ocupação do povo paiaia em várias localidades do estado da Bahia. Então, não é uma característica, não, foi só em feira, feira exclusiva e muita coisa, né, mas nisso aí ela não foi. O povo paiaia, ele tem vestígio, né, da passagem e da moradia deles aí por todo o estado da Bahia, né. Eles ocuparam aí várias localidades do estado da Bahia, sendo que sua dispersão ocorre paralela, né, aos grandes rios baianos. Bom, vocês lembram quando a Pró estava contando aqui, né, sobre a importância aí, né, do solo, da água e que a Pró falou que vários povos ocupavam o quê? Esse território ao longo do rio. Por quê? Porque fica próximo da água. E a gente já estudou aqui que a água é vida, né, a importância da água, tanto para o plantio como para os animais e principalmente, acima de tudo aí, para o homem. Então, o que é que esses indígenas faziam? Eles, olha, procuravam estar sempre próximos de rios. Por quê? Se eu tô próximo, eu vou precisar andar, tipo, quilômetros pra pegar água? Não. Água doce, eu sei que a água do rio é uma água limpa, né, naquele período, não era uma água limpa, não tinha aí rios poluídos, era uma água limpa e uma água o quê? Ó, que eu poderia consumir e queria me ajudar. Então, por isso, né, essa dispersão, ela ocorre paralela. O que é que é coisa paralela? Certo? Então, aqui embaixo tem o nome da Pró. Paralela seria isso aqui, ó. Ops, tá vendo? Paralela, assim. Assim não seria paralela, não, não. Paralela seria meio que rente aí com o rio, ó. Se o rio tá passando assim, ó, a habitação, a ocupação também vai ser próximo, como se fosse a margem aí do rio. Acho que deu pra entender mais ou menos. A presença dos paiaiás é comprovada arqueologicamente, o que é arqueologicamente, através de pesquisas de objetos, o que, ó, que foram deixados pra trás há muitos e muitos e muitos séculos, né? E aí essa ciência da arqueologia, ela faz escavação, ela observa o objeto através de estudos, né? Ela descobre quantos anos tem aquele objeto e quem possivelmente deixou ali. Pois é. Essa presença dos paiaiás é comprovada arqueologicamente através de vestígios da cultura material, ó, daquilo que a gente, ó, que a gente falou, cultura material, aquilo que a gente pode o quê, ó? Pegar. Que foram utilizados nos afazeres diários do povo, sendo aí na caça, na pesca ou no plantio. Os vestígios retratam o modo que viviam os nativos. E esses vestígios são de extrema importância, porque sem ele, gente, a gente não saberia o que de fato aconteceu, quem morou em determinado local, né? Quem chegou primeiro, quem não chegou, como as batalhas aconteceram. Então, esses vestígios arqueológicos, né? Dessa cultura, o quê, ó? Material. A gente já estudou aqui cultura material. Cultura material, aquilo que é o quê? Palpável, não é isso? Então, esse estudo arqueológico, através dessas coisas que, ó, foram encontradas, e que é palpável, né? Não é a tradição oral, não é o que se fala, é aquilo que eu posso comprovar. Não é isso? Então, mostrou o quê? Essa presença de fato. Então, esse vestígio cultural material comprovou, é isso, a presença dos paiaias aqui em Feira de Santana. Bom, os vestígios arqueológicos foram encontrados em várias regiões do Estado, como a Pró falou, que não eram exclusividade de Feira de Santana. A Pró falou, feira é exclusiva em várias coisas, mas nisso aí ela não foi. Bom, em Feira de Santana, os paiaias deixaram vestígios de sua presença. E que vestígios foram esses, né? A Pró trouxe aqui uma imagem, na verdade, de uma escavação arqueológica. Tá vendo aqui direitinho? Pronto. E aí tem que ser com muito cuidado, com pincel, com muita delicadeza. Tá? Bom, uma ponta de lança e uma mão de pilão foram identificadas como pertencentes a este grupo. Um dos vestígios, né, a mão de pilão, estava em posse do Ferencio, o senhor Cristóvão Barreto. Bom, a Pró tentou, de várias maneiras aí, encontrar essa imagem do pilão e dessa mão de pilão e dessa lança. Ela não encontrou, tá? Então, na internet deve estar em algum museu e, como está tudo fechado, não tinha como trazer isso para vocês. Certo? Mas, para vocês entenderem que tem aí objetos, né, que comprovam a presença dos paiaias na nossa região. Então, não é uma coisa que só... Ah, não, foi dita de boca. Ah, o que se imagina? Não. Pessoas estudaram e descobriram, né, e confirmaram, na verdade, a presença desses paiaias. E, né, essa lança estava na... Essa lança e essa mão de pilão estavam aí em posse de Cristóvão Barreto, né? Então, vamos lá. As práticas culturais e religiosas dos paiaias foram suprimidas com a chegada do colonizador, sendo que este impôs ao nativo sua cultura e religião. Todavia, o próprio colonizador agregou a sua cultura, a característica da cultura dos nativos. Pois é. Então, os portugueses, os europeus chegaram aqui no Brasil. O que foi que eles fizeram? Respeitaram os indígenas? Negativo. Eles começaram a impor a vontade deles, né? Não. Eu sou a igreja católica aqui e vou começar a preferir missa. Não importa se você acredita em Tupã, no que for. Vai ter que seguir o que eu quero. Ah, não, essa terra aqui é minha. Ah, não, vocês andam sem roupas, né? Sem grandes coberturas de roupa. Ah, a gente anda vestido, independente do calor, vai todo mundo que tem que andar vestido, porque você não pode andar assim, não. Ah, você faz... Não, não vai fazer mais, não. Então, essa foi a grande situação. Imagine só, alguém abre a porta da sua casa e diz, gostei da sua casa. Interessante. Vou ficar aqui. E outra? Eu vou pintar essa parede aqui de preto. Ah, esse daqui eu quero de verde e cana. Gostei. Hum, esses pratos não. Joga fora. Pode jogar fora os pratos. Essa panela... Hum, 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 hum. Panela com a alça quebrada? Não. Joga fora. Ops. Agora aqui vai ser um fogão a lenha. Quero assim. Vai ser desse jeito. Você está achando que você vai para a igreja e... Não, não vai, não. Você vai para a minha igreja agora. Vocês já pararam para pensar? Porque foi assim, exatamente assim que aconteceu com a chegada dos europeus. Eles chegaram numa região que já era habitada, pessoas que já tinham a sua cultura, e simplesmente disseram, olha, nada disso aqui vai ser como eu quiser agora. Imaginem aí como é que esses indígenas não se sentiram na época. A gente sabe que a Feira de Santana tem aí uma cultura mesclada. Hoje, se a gente sair aí na nossa cidade, obviamente sair com segurança, vocês poderão perceber que existe aí uma mescla de vários povos. Mas dentro dessa mescla, aí dentro da escola de vocês, ou em outra situação, vocês já conseguiram se encontrar com indígenas? Sim ou não? Bom, vamos seguindo aqui. Na trajetória dos paiaias, mesmo nos locais em que eles foram dizimados, como é o caso aqui da região de Feira de Santana, porque a gente não encontra índios indígenas. Bom, algumas características são perceptíveis. Que características são essas? Fabricação de cerâmica é comum aqui na nossa cidade, essa situação da fabricação de cerâmica, ou em cidades circunvizinhas, e até mesmo em nome de uma simples cachoeira. Então, assim, o pessoal que mora nos distritos é comum, esse uso da cerâmica. Na casa da minha mãe, por exemplo, tem lá o pote de água, que é de cerâmica, tem as panelas, que fique claro que a minha indignação, que a minha mãe quebrou as minhas panelas de barro, porque eu tinha, comprei, viajei ali para Irará, para Ovânia, comprei panelas, deixei guardado na casa de manhã, e manhã quebrou as minhas panelas. Fiquei aqui minha indignação com minha mãe, gosto muito dela, mas ela quebrou a minha panela, minhas panelas. O filtro de barro que a gente tem aí, que faz com que a água esteja bem geladinha, a sensação térmica da água, a cerâmica faz com que a água diminua a temperatura. Então, tudo isso aí é o quê? Descendência indígena. Já pararam para pensar sobre isso? Pois é. Só que acaba que, com o passar do tempo, tudo isso meio que caiu no esquecimento. Então, eu acredito, inclusive, que grande parte de vocês não sabiam muito bem dessa história. Ou acabam meio que passando despercebida, a gente começa a contar a história a partir de uma parte e esquece o que veio antes. Então, a Feira de Santana tem uma história muito maior do que o que a gente está aí já habituado a conhecer. Bom, os paiais foram aldeados pelos colonizadores e tiveram aí o seu corpo utilizado para trabalho braçal. E aí a gente lembra da invasão da casa? Imagina, só fora todas aquelas proibições, eu já quis dizer para vocês, ai, e ainda vai trabalhar para mim. e vai trabalhar para mim sem ganhar nada. Pois é, vários indígenas foram obrigados a fazerem trabalhos forçados. Ah, mas aqui não. Aqui sim. Tá? A prova vai dar uma paradinha aqui para beber água, faça isso aí também. Estou falando demais. Vamos seguindo. Outro fator dos aldeamentos era a retirada dos nativos de seus lugares de origem, vedando-os a territórios estranhos para dificultar a adaptação. Então, olha só, eu tirava esses indígenas de um local, colocava em um local estranho para eles e eles simplesmente não conseguiam o quê? se adaptar. Eles não conseguiam se adaptar. Isso aí ocorreu muito na região de Jacobina, que é um pouco mais distante de Feira de Santana, por conta da extração dos metais preciosos. Então, se descobriu que naquela região de Jacobina poderia se extrair metais preciosos. Então, tiravam os indígenas do litoral, que já estavam habituados com as coisas do litoral, com o seu modo de vida no litoral, e botavam lá em Jacobina e diziam que vai ter que trabalhar aqui agora, o trabalho agora é forçado. Então, tudo isso aí foi característica dessa invasão portuguesa ao Brasil. Bom, mas Pró, a senhora lá no início falou que esses indígenas estavam ali no litoral, mas que eles também estavam em várias regiões do país, do território brasileiro. A Pró também falou que os portugueses e os europeus ficaram ali pelo litoral e que, a princípio, eles não adentraram o Brasil. E depois, como é que eles fizeram isso? Obviamente que se os indígenas já faziam isso, já tinham aí os milenares caminhos que eram utilizados pelos nativos para percorrer o território, com o passar do tempo, esses portugueses também se deram conta desses caminhos e fizeram o quê? Começaram a utilizar. E esses caminhos, eles acabavam que... Eles facilitavam a mobilidade dos grupos. Eles foram criados para facilitar a mobilidade dos grupos, o quê? indígenas. E eles receberam o nome de Peabirus, né? Inúmeros Peabirus interligavam o território do litoral brasileiro ao interior do continente. Então, esses caminhos ligavam o quê? O litoral ao interior. Então, os indígenas, eles não ficavam, ah, não, vamos ficar aqui só no litoral, não. Eles caminhavam, sim, até porque os indígenas, eles tinham esse hábito, eles são nômades, eles estavam ali em determinada região, a maioria deles, né? Não vou falar de uma totalidade. E aí eles saíam, olha, os recursos naturais aqui estavam próximos, né? De esgotar. Então, vamos para outra região, porque agora é a época em tal fruto, em tal local, então eles se movimentavam, né? Para caçar, para acolher o tempo inteiro. E a Pró trouxe a imagem aqui para vocês. Em vários estados brasileiros, esses caminhos deram lugar, né? Às estradas que foram abertas pelos colonizadores. Então, olha só, esses caminhos, com o passar do tempo, eles foram, não, querendo local aí, né? Há caminhos que foram utilizados pelos colonizadores. Então, eles saíram do litoral e foram para onde? Para o continente. Litoral, praia, continente, aqui, Feira de Fontana, aqui não tem praia, né? Feira não podia ser perfeita, né? Porque do jeito que ela já é maravilhosa, imagina só se tem praia. Bom, os colonizadores, né? O colonizador aproveitou destes caminhos para facilitar a trajetória de colonização neste território. Então, mais uma vez, né? Os portugueses, os europeus, eles utilizaram de uma coisa dos indígenas a seu favor. Já tinham os caminhos prontos, eles já sabiam. Hum, esse caminho está aqui, eu já sei. Vai dar em algum local. Eles já passaram embora aqui, eu posso passar. E aí eles foram utilizando esses caminhos, ó, utilizando os mesmos caminhos aí dos indígenas. e esses caminhos acabaram, que facilitaram essa colonização. Eles começaram a se espalhar aí por todo o território brasileiro e dizimando a população indígena. Bom, por este caminho, né? Pode ter ocorrido a dispersão dos paiaiais no território brasileiro, né? No território brasileiro e baiano, chegando ao que corresponde hoje ao município de Feira de Santana. Então, tinha esses caminhos, vamos sair do litoral, por quê? Esses europeus, eles estão vindo cada vez mais próximos aí das nossas aldeias. Então, eles iam se mudando para ficar mais longe, para não serem atacados e acabaram chegando aonde? Aqui, no território de Feira de Santana, em outras localidades aí do território baiano. Então, não foi que eles decidiram, vamos para a Feira de Santana. Não. Eles decidiram, né? Se mudar. Foram mudando a sua localização por conta dessa invasão portuguesa, por uma questão de defesa mesmo, tá? De proteção. A comunidade indígena permaneceu... Era para esse bonequinho dançar, mas ele não está dançando, não. A comunidade indígena permaneceu igual ao longo do tempo, gente. Olha a quantidade de coisa que a prova falou aqui. Essa comunidade indígena, ela continuou igualzinha ao longo do tempo, ela foi mudando. É só a gente reparar aquela primeira foto lá que a Pró colocou, né? Da residência indígena universitária. O que permaneceu e o que se modificou? O que permaneceu aí? Permaneceu alguma tradição, algum traço cultural? O que foi mudando, né? Nessa comunidade indígena? Qual o motivo que levou a comunidade indígena a incorporar costumes que eles não tinham? Qual foi o motivo? A Pró falou várias vezes aqui com vocês. O que foi que levou, né? Quais foram os motivos? O que foi? Pensem sobre essas reflexões. Vou até deixar aqui para vocês olharem só mais um pouquinho, tá? Vamos pensar aqui. Pensem sobre essas reflexões e analisem. Dessas coisas que a Pró falou aqui, o que é que vocês aprenderam aqui na aula de hoje? O que é que vocês precisam aprender um pouco mais? Vocês podem pesquisar? Bom, recadinho. Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãozinhas, tá? Lavem bem as mãozinhas, lavem aqui entre os dedinhos, mantenham as unhas sempre cortadinhas, usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem aí o distanciamento social, principalmente quando estiverem em sala de aula. A saudade é grande, a vontade de abraçar o coleguinha também. No entanto, mantenham-se protegidos, tá? Um grande beijo de Pró Maria pra vocês, tá? Aproveitem este momento de descanso. Olha esse momentozinho rápido, tá? Toma uma aguinha, dá aquela esticadinha, porque daqui a pouco tem mais aula. Aguarda aí que eu tô de volta daqui a pouquinho, tá? Ó, anotação aí, tudo direitinho. um beijo enorme pra vocês. Música